Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise e Gomes, trago uma história nova toda semana. O livro de hoje vai contar a história da macaquinha Leila, que está cansada da sua família tão barulhenta e resolve fugir para um lugar mais calmo. O livro se chama Leila, escrito e ilustrado por Galia Bernstein e ainda não publicado no Brasil, por isso eu traduzi e adaptei especialmente para esse episódio. Quem apresenta o episódio de hoje é a Ana, que me mandou um áudio fofíssimo. Ana, muito obrigada pela sua participação. Um beijo enorme. E vamos lá ouvir o que a Ana tem a dizer? Oi, Denise. Eu sou a Ana. Eu tenho cinco anos. Eu moro em Brasília. O livro que a gente vai contar hoje se chama Leila. A macaquinha Leila tem uma mãe e um pai. E nove tias. E vinte e três primos. É muita gente. As tias sempre querem abraçá-la e beijá-la. Eca! Os parentes estão sempre tentando arrumá-la. Mas ela sequer está desarrumada. Os parentes de Leila estão sempre ocupados. Sempre agitados. Sempre barulhados. Leila está tentando tirar uma soneca, mas não consegue. Então, Leila decidiu fugir. Ela correu até que não pudesse mais vê-los. Ela correu e correu até que não pudesse mais sentir o cheiro deles. Ela correu e correu e correu até que não pudesse mais ouvi-los. De repente, ela se viu no meio de um enorme silêncio. Nada ao redor. Apenas Leila. E algumas pedras pontudas nas quais ela pisou. Ai! Ui! 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 E um lagarto que lhe deu um enorme susto. Ah! Ah! Eu sou a Leila. Qual o seu nome? O lagarto não respondeu. Eu machuquei o meu pé. Você pode dar um beijinho para ele melhorar? O lagarto, então, abriu um olho e disse. Shhh! Eu estou ocupado. Mas você não está fazendo nada, disse Leila. Eu estou muito ocupado fazendo nada. Como você faz nada? Perguntou Leila. Bem, disse o lagarto. Para fazer nada, você primeiro tem que sentar completamente imóvel. Sentir o sol em sua pele. Ouvir as folhas farfalhando ao vento. E os insetos zumbindo no ar. E pensar em absolutamente nada. Agora, feche os olhos. E Leila fechou os olhos. E tentou acalmar sua mente, deixando-a bem vazia de pensamentos. Quando Leila abriu os olhos, o lagarto estava no mesmo lugar. Mas o sol estava do outro lado do céu. E, de repente, Leila sentiu saudade de sua família. Era a hora de ir para casa. Posso voltar e fazer nada com você de novo? Perguntou Leila. Você pode sim, disse o lagarto enquanto fechava os olhos. Eu estou sempre por aqui. Leila deu meia volta e correu. Ela correu até que pudesse ouvi-los de novo. Ela correu e correu até que pudesse sentir o cheiro deles de novo. Ela correu e correu e correu até que pudesse vê-los de novo. E lá estavam eles. A sua família. Ela contou a ele sobre a sua aventura. Eu corri e corri. Estava muito quente. A grama estava enorme assim. Ela contou a eles que conheceu um lagarto. Ele era enorme assim. Sua família disse que ela era muito corajosa. E todos queriam saber se ela estava bem. E então ela se lembrou. Eu machuquei o meu pezinho. Vocês querem dar um beijinho para a Sara? Todo mundo queria dar um beijinho no pé de Leila. Aquela noite, nos braços de sua mãe, Leila não se importava com o barulho. Ela lembrava do sol e da brisa, das folhas e dos insetos. E da voz do lagarto dizendo a ela para fechar os olhos e pensar em absolutamente nada. Daquele dia em diante, sempre que tudo ficava barulhento demais, agitado demais, estimulante demais, Leila ia visitar o lagarto. E o lagarto sempre estava lá, no mesmo lugar. E aí, gostaram da história? Esse foi o livro Leila, escrito e ilustrado por Galia Bernstein e ainda não publicado no Brasil. Por isso, eu traduzi e adaptei especialmente para esse episódio. Quem encerra o episódio de hoje é o Francisco, que me mandou um áudio incrível. Francisco, muito obrigada pela participação. Um beijo enorme. E conta para a gente o que você tem a dizer. Oi, eu sou o Francisco, eu tenho seis anos e moro em Vistosa, Minas Gerais. E hoje, a Denise de Gomes leu a história. Leila, tchau!